E aí, pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, antes que você comece a teorizar demais ou cair na teoria dos outros, vamos saber o que o J.J. Abrams falou sobre o título de Star Wars Episódio 9, que eu não ousei, na hora que eu estava falando sobre o trailer, o trailer não, o tease, em tentar falar em inglês. Mas agora eu vou tentar falar um pouquinho o que é que ele expôs sobre isso, porque você sabe que tudo foi anunciado, numa mega cerimônia, numa mega festa, com direito até a algumas coisas que foram usadas, por isso que eu estou assim, a la Ray. Então vamos lá, o J.J. Abrams falou ao Etty Live o seguinte, este título parece o certo para o filme. Eu sei que é provocativo e levanta muitas questões, mas acho que quando vocês assistirem o filme, vocês vão entender o que ele pretende fazer e o que significa, disse o diretor. Ainda completando, falou. Mais de todos os títulos, este filme, em específico, tem uma responsabilidade estranha. Ele tem que ser não só o fechamento de três filmes, mas de nove filmes. Então a ideia de incorporar a história de todos os filmes que vieram antes, de certa forma, é a história deste filme, explicada também no título. Então, cara, como eu vinha falando antes, como eu falei ali no react, você que não gosta do meu tipo de react, você vai ter que me desculpar, mas é a forma como eu reajo. A sua forma de reagir pode ser diferente da minha, mas aqui a gente se entende. É só você deixar a forma como você reagiu a esse filme nos nossos comentários, que está aberto para você, depois do seu like, é claro. Então, ele fecha um ciclo. Ele fecha um ciclo enorme, como o MCU está sendo fechado agora com Vingadores Ultimato. Ele vai fechar, o Vingadores vai fechar dez anos, e se fechar nove filmes. E que não tem só nove anos, tem muitas e muitas décadas de trabalho, de construção, de filmes, de spin-offs, de coisas com desenhos, como aconteceu no MCU. Só que o MCU tem apenas dez anos. E Star Wars não tem mais anos. Nesse meio tem outros produtos, tem coisas relacionadas que também fizeram sucesso e tal. Então, a responsabilidade é maior. E eles precisam, como eu falei lá, de fechar esse círculo. Esse círculo que foi aberto e tal. E reabrir outro, para ter novas possibilidades para todo esse universo criado por George Lucas. Então, nós vamos esperar. Esse negócio está muito bacana. Você sabe que em dezembro está aí na tela dos cinemas. E até lá, estamos de olho em tudo que vai acontecer no universo Star Wars. Disney, 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 meu Deus. Se você quer me matar, isso você é muito.